Eu sou Maurício Ferreira e estou na Argentina em La Boca, em Caminito Especialmente na loja Caminito Vines Que você vai ser atendido pela Maria e pela Xanina Vinhos de alta qualidade de Mendoza por um preço especial Na Argentina já é mais em conta, mas aqui o preço é melhor, muito melhor Vou dar um exemplo para você Esse Acheval Ferrer Mirador por apenas R$ 500 No Brasil você paga muito mais de R$ 1.000 Este Filoxera Malbec Catena Sapata por tão somente R$ 450 E esse vinho da Cobos Bramari, tão somente R$ 375 Mais ainda, um que eu aprecio muito, o grande inimigo de Alejandro Viril O verdadeiro mago enólogo argentino de Mendoza, tão somente R$ 222 Vale a pena comprar vinhos na Argentina, especialmente em Caminito Vines